e fala galera tudo beleza falando que me seja fazendo mais um vídeo aqui da na cidade minha série de sobrevivência e bom eu fiz também muita coisa em off né mas assim só foi na construção da casa né pode ver que já tá meio que aqui ó já não tá mais o que ele já tem meu quarto aqui se volta só essa parte sim ali do daquela parte da casa você acha ali cobrir tudo e pronto tipo tá muito tá muito eu já fiz muita coisa aqui a gente tá aqui ela que já mostrei a gente tava antes mas só dentei tudinho aqui ó ela tá real é né tá certinho aqui né eu só não sei se falar dos baú aqui né de coisa e bom pessoal se você for nunca não esquece de escrever e ativar o sininho para novos vídeos de moneycraft aqui daquele é um passo 38 e quando eu terminar aquela 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 série de fantástica 28 eu irei fazer vídeos de five nights é fred não esquece o nome dele como é que esse que é um vai fazer frente que a gente tem que gastar na cadeira assim olha para o lado o quadro é andando livre de mim só que não tem muito susto e tal me choquei só um pouquinho dele foi né eu desinstalei aí eu esqueci dele como lembrei de novo bom que só deixa eu já olha a mostrar que você comentar aqui né tá muito top aqui ó amoral que top que tá isso ó que é isso amor e temos placa aqui ó que vai ser a mesa da casa né a questão da cozinha né não se preocupe aqui com os erros ortográfico não acho que o gráfico não sei né que eu escrevi tudo na maior pressa e tal né olha a sala de estados tá muito só muito suave que as coisas vindo e que em cima olha que as casinhas aqui ó uma top aqui ó aqui também em cima vai ser a biblioteca né vai ser para encantar as coisas e o suporte de porções aqui o gato de porção animal está ficando de noite ó caramba o que sai aqui na aventura eu tô começando a gravar um vídeo aqui né acho que se fala para vocês que aqui é o elevador né o elevador e esqueci de fazer se eu esqueci o namorado e eu comecei a gravar aqui esse vídeo aqui tá o poder eu quero explorar o mundo acho em busca da frente de uma festa de bambu aqui ó certo tá muito tá muito acho pode fazer essa essa casa aqui sem sem daí nossa não vai me facilitar tanto minha vida aqui mesmo a minha construção aqui né a mesma zaria que eu logo para quem for nessa da linha fazer mais filhos eu vou começar a orientar que não inventaram né para quando já for né para a uma aventura para o todo organizado certinho aqui olha o nome da armadeira aqui que eu não pensasse tanto uma versão é uma outra que minha nossa senhora eu tô conseguindo com pena aqui poder né registrar para acontecer aqui também os locais onde está né e tipo eu não eu não quero ficar matando um papelzinho aqui na vida real era muito chato fazer isso mas até aqui não escrever aqui ou pois a também em busca de um cavalo acho que mais é acho que só só tô escolhendo a flash de bambu pode achar bambu pelo menos né e um cavalo a terceira que passa aqui finalmente aí tomar um cavalo fechamento eu tô viajando aqui achei que a gente amanhecer chovei acho que eu tô esquecendo nada né acorda acorda isso não esquecendo o cavalo fique preso na água né mas não saco quando cavalo não senta a cama na moral dá muita merda em expressão da cama ok né acho que já foi tudo né deixa eu ver a cama ok cela laço é tudo certo né a uma eu tô aqui meu filipe neto esquecendo de levar as coisas namorou tá aqui velho aqui pronto e agora explorar para aquele lado deixou o corpo vai escudo aqui né a escola para aquele lado ali né é só para saber eu tá dando um voltinha pelo ponto poder pegar o nome pegar cano de açúcar aqui né e não achei nada demais né minha casa de bruxa e eu achei que tá aqui também tem que mostrar como é que tá por fora aqui da casa mas como tá top da moral deixa eu ficar para frente aqui rápido pronto olha só eu que tá na casa nossa que eu não posso estar aqui aqui aquela partezinha aqui ó aquela que eu tô clicando eu não sei como é que eu faço ainda não vou decidir para que eu vai ser nosso mesmo tá quebra não vou assim que eu da louca o que é para caminho um barco minha nossa senhora a sessão de tudo ele que tá aqui ainda bem que tem que ficar com a gente tem bom então tudo errado na moral e fechou aqui tudo para estar estricto sem pegar aqui madeira pá e um bairro e chacama aqui isso aqui assim pronto é tudo perfeitamente perfeito organizado e agora vamos lá né em busca da festa com burro e de um cavalo né vou vou nada debaixo na primeira eu quero nadando eu acho que nadando e debaixo de saber uma coisa mas que é né a minha velocidade uma coisa que o barco ganha e tá tipo de um craque um crédito taxamento aqui em médico e o círculo errado na época vem por aqui não ai que ótimo eu devido por aqui ó mas a gente vem por aqui por aqui e tá tudo pronto eu entendi comigo bairro aqui né mas eu já conheci vim pra cá né tô beleza e o mix olhinha até aqui quando tá explorando planta poder pegar cano-de-açúcar vocês tem mais coisa né que eles vão ter moto a piseira perfeitas uma casa nas montanhas mas já tem muita coisa naquela cara naquilo naquilo montanha naquela casa vou jogar tudo fora e nem ferro com as vezes mostro bonitinho de entrada que não foi jogado lá de fora né beleza para onde eu for né é mas só vou explorar esse paciente do mapa né e também vou dar uma bela cortada do vídeo aqui né você não quer que você seja tão longa assim quero que está algum vídeo teu é de pegar bambu né se não é não pode ser que eu só comecei gravar vídeo porque eu tava eu tava tá com as pessoas que contar uma vila ou uma pode poste posto de controle se lá pode ser que esse pilares ou um tempo do exército né aí eu fiquei na dúvida mano eu gravo ou não gravo se eu gravar vídeo ficar louco para cacetada e se eu não gravar eu vou acho que vou voltar com muito item para casa né eu não sei de gravar né olha só é assim que sabe de de eucalipto tem que ser um emprego é só o tamanho eu tenho algumas são desse tamanho também pequenininha eu acho que na vida real também existe eucalipto pequenininha eu não sei se ela escreve se essa árvore cresce de eucalipto eu nunca vi mais um emprego de crescer tipo assim ela sabe de jeito assim ó e crescer mais só precisa de linha aqui eu nunca vi pessoalmente o jogo na verdade eu mesmo vendo só veja um vídeo então time-lapse né se for para ficar meia hora olhando um bagulho crescer tá com o filho que susto não é que eu quero ter minha quebramos eu achei que ela fosse e bom pessoal daqui um corte no vídeo que minha nossa senhora você né acho que aqui achar vai demorar muito para deixar essa festa de pão e tá tudo e a taxa com mais da moral o velho encheu encheu aqui a nossa em chama se não me do celular que nasceu agora que eu faço e agora o que eu faço na moral ela ficou muito peraí 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 eu só vou ter que ir aqui né dá uma bela uma bela de uma limpada aqui no celular aqui né já que eu volto só é uma pessoa aqui eu voltei né eu voltei aqui pessoal né eu acho que o áudio vai ficar meio meio atrasado ao jeito do do Minecraft né que eu nem que eu não consegui retornar o vídeo no momento perfeito você vai ficar se não vai ficar sincronizado então mas tomara o que a gente estava muito a você ter liberar espaço tem muita coisa aqui no salão moral bom pessoal eu vou te dar um corte aqui no vídeo né quando eu já quando eu já né se eu tiver achado alguma coisa eu volto E aí E aí E aí e finalmente galera se não enfrentar muito mais muito tempo eu achei essa bendita dos florestas até que não tá tão longe assim pela verdade né da minha casa fica tá muito mais longe e vai começar longe para cacetado da minha casa deixa aqui o negócio é tô gravando achei que não tava gravando meu óculos só que tá hello papagaíto sabe onde tem bambu sabe onde tem bambu tá bom por ali é por ali é tem bambu por ali é opa alguém responde aí tem bambu para lá é né então deixa eu colocar assim no bambu falei para mim me ajudar em nada passarinho e deixa eu subir aqui nessas árvores tem uma visão melhor o caramba só é só um bambu só um bambu já já o suficiente para deixar o leque eu tenho que pensar vindo aqui toda hora que só plantar o bambu que eu peguei lá perto da minha casa e para fazer com que seja ah mas está tenta achar um bambu aqui né namorou opa opa eu acho que quero que elas filhas kim ali acho que que era bambu eu não ando a melã passando por remédio dos que isso o meu que eu não sei como uma coisa não convinha volta a senhora tem que dar melancia porque né a gente sabe que é boa né achar um um tempo da selva né o negócio que esse troço existe o outro lado aqui tá não queria te machucar sempre tô na frente o que show né o que vai ser bem curtinho né não sei se vai ficar correndo na edição que vai ficar muito curtinho vídeo na moral como coxinha e tipo até agora não achei um cavalo o caminho todo que eu perguntei pra cá achei não tem um cavalo e aí 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 cadê o tempo da selva o botão de cadê o fundo também contou acho que ela vem um panca e aqui de novo mais mais pobre essa moral o cara que chega tá muito pobre e não tem um pé de bambu tia para me dar nenhum assim o meu caramba teve um teve um dia que eu tava jogando minecraft e simplesmente eu escrevi o mundo só vai poder zoar mesmo testar e coisa aí finalmente achei nossa que sorte aí tipo no mundo que eu tinha criado eu simplesmente criei o mundo aí já espalhei dentro de uma jungle e achei um tempo assim na cara minha cara o eu tive que andar um pouquinho baixar o tempo ela mal tava muito perto onde eu tinha espalhado o somente sorte nunca mais aconteceu né E aí eu acho que é só né se eu voltar para casa ou mais a mente tá achando um pouquinho e no coração da de ângulo aqui o bambu o que é que tá aqui ó e eu tô pegando aqui um monte né putz que se você quiser poder fazer um portal para o neto mas eu nem fiz o primeiro portal do neto poder definir o local e tal e depois posso portar então eu volto querendo fazer um portal eu tenho que portar para cá mais rápido e não 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 na moral na moral velho não não que cagado velho não acredito que achei não acredito que achei caraca namorado que sorte que sorte se fosse doido que tivesse visto ali eu não tenho que deixar isso aqui né gente voltar para casa e vai estudar que tô sem tocha tem que me escuro mesmo e aí tá só santa que não tem nenhum clipe que eu acho que é um clipe aqui deixou para que me escuta a luz e das dúvidas não chegam nada que focou a quebrar aqui né é aqui assaltar o sistema aqui na redstone o que é bom é bom a namorada o choco sério cada questão que estão também e nem se eu tô pegando sei que tô querendo tudo aqui com oito aí pediu dois pistão acha perito né a baú na moral para ele é de pedido espera que eu acho que não sei o que eu fui e aí e aí e aí e aí e aí tem que colocar as aquelas um e sim aqui esse exemplo uma noite agora e ok agora para cá estão aqui de reto aí não esqueci hoje tem hoje tem armadilha eu vou ficar cá ele tá aqui eu vou como não ficar com a verdade eu vou colocar no quanto agora vai agora vai e não agora não foi para aí o seu pai a gente aumenta que o brilho aqui que nós chegamos nada que ai 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 meu forte ok assim cumprindo mais chegando nada chega mais escuro o perisco peixe socorro é que eu tô é que eu tô na água e aí eu tô na moral não saindo daqui a gente tá acontecendo aqui não e a parada que você gosta que roupa primeira febre aqui né e ele não sei se vou fazer cross bolso que eu vou jogar mesmo de arco e meio que que costa meio lixo né pita e olha só eu acho que eu conclui pequi a questão de android é muito ruim essa conta é demora muito poder recarrega na hora que demora para carregar em todas as versões nessa que o problema dela nós já tira que tem que é que susto do caramba como assim foi toca tira esse bagulho eu não vou atirar esses bagulho a nossa que isso sabe que não eu sabia que isso aqui ativava não é que essa festa aqui né nossa ouro valeu mesmo de algo que me deu coisa a coisa melhor né tempo já me deu coisa melhor né já será de diamante para cavalo no outro mundo tinha feito e aí pra cá pra cá se bagunça que não tem e aí o que eu vou fazer o barulho e olha que o negócio conseguiu ouvir né que eu sei que o som do jogo deve estar muito baixo é muito baixinho mesmo o que eu tenho que ir pra onde mesmo pra cá ok agora só voltar pra casa né a casa do morapacacilta só eu não podia ter uma vez por aqui só que né eu quero poder chegar até uma parte do mapa que eu tenho explorado né e ver se não achou uma construção né e na volta de sua casa né aí tem conto né e o que regrava é fazer o vídeo aqui não gravar a outra parte né o que eu tenho a gente já tá dividido em duas partes do vídeo ok né para que te falar e cortar aqui o vídeo logo né uma polícia que não pega não tá vídeo logo né e não achar uma coisa importante eu volto e ai meu tio do céu galera quase caiu a impressão aqui chegou a mil mil não é mil abaixo né menos minha depressão aqui chegou a menos mil e aí eu vou deixar mais nada que nem de volta pra casa né então precisava que você tem gostado do vídeo não se inscrever se é novo né vou fazer no início do vídeo não se tem esquecido né e conversa aqui também seus amigos sei lá se inscrever que a gente me ajudar muito aqui no momento meu canal aqui né a gente fez com mais alta a qualidade mais alta né a qualidade fica no máximo né a fazer mais que mesmo é o cento e meio e pouco né qualidade massa mas né que só esse foi o vídeo né espero que tenham gostado até o próximo vídeo e fui